Fala galera do Youtube, sejam bem vindos ao canal mais uma vez Trazer um videozinho para vocês Mostrando a cerâmica aqui já colocada no lugar E qual a maneira correta de colocar as cerâmicas No outro vídeo eu mostrei o procedimento para você deixar a parede pronta para receber a cerâmica Aí nesse eu vou mostrar para vocês como ficou o trabalho da cerâmica E já vamos colocar umas pedras de cerâmica ali para vocês verem Beleza galera? Mas já se inscreve aí no canal, deixa seu like aí embaixo Se inscreve para você não perder nenhum vídeo E ativa as notificações, beleza? Assiste o vídeo até o final, um videozinho curto mas bem explicativo Vamos para o vídeo Então galera, vou mostrar para vocês aqui o resultado do nosso trabalho Aqui as pedras já prontinha Vou mostrar para vocês aqui como ficou a cerâmica depois de colocada aqui Depois de tudo Um lado já está pronto aqui Vocês veem aí o resultado como ficou A gente falta a pintura aqui na parte de cima Mostrando aqui para vocês Já rejuntado a cerâmica Com o fito bom e seguro Com o fito bom e seguro Com o fito bom e seguro Certinho Ali ali para frente ainda falta E essa parte é aqui Aqui o procedimento é o seguinte Essa parte aqui já está ok Mas vamos colocar um aqui para vocês verem como é simples O procedimento de você colocar a cerâmica Você vem aqui Arrega a massa aqui Já prontinha Já no esquema já aqui Vou mostrar para vocês aqui O ponto da argamassa Arrega a massa aqui no ponto Chegou esse ponto aqui Ela já está ok Arrega a massa Certinho Esse ponto aqui é o ponto ideal para ela Estar no ponto De você trabalhar com ela E aqui é o seguinte Aplicar ela aqui Aplicar ela aqui Aplicar ela aqui Deixa assim mesmo A quantidade Que pega em toda a parte da cerâmica Você coloca assim A quantidade que vai pegar Que pega em toda a parte da cerâmica Igualzinho Para não dar problema Mais um pouquinho aqui Para concluir Agora vamos colocar a cerâmica Agora vamos colocar a cerâmica Agora você vem aqui Vou focar aqui Para vocês verem É só direcionar direitinho Deixar ela retinha Aí vem aqui com a marretinha Certinho Aí Já fixa ela no lugar E deixa ela Já prontinha Aqui tem um excesso Eu vou tirar Para ela poder encaixar melhor Mas é esse o procedimento Passou a massa A argamassa Aí depois você só vem Coloca a pedra direitinho E alinha ela com a outra Deixar ela bem alinhadazinha Aqui com a outra Tem que estar nivelado Aí para isso você usa Esse nervo de mão Para você não precisar Nesse lugarzinho assim Que é recorte de cerâmica Aí você não vai passar uma linha E tal Você perde muito tempo Aí você vai usando o nível de mão Certinho Você usando o nível aqui Você já vai Aí a mesma coisa É no beiralzinho aqui Você usa o nível Para nivelar Uma com a outra Certinho Aí fica tudo ok E é isso galera É muito simples Aí colocar a cerâmica E a sua casa fica bonita E fica segura Porque foi feito O procedimento Correto Beleza então Deixa seu like aí Se inscreve no canal Para você não perder Nenhuma dica Nenhum vídeo Que a gente vai sempre Trazer vídeo aí Para ajudar vocês a Aprender aí Várias técnicas De serviço De serviço de manutenção E você mesmo pode fazer Então faça você mesmo aí Entendeu? Com as dicas da gente Aí você vai Se beneficiar muito Assiste os vídeos aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Um abraço galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau